Me desculpa amor, mas hoje não vou dançar Me desculpa meu bem, mas hoje não vou beber Se nada bom aconteceu Não tem porquê continuar por aqui A noite é longa demais Entendo se não quiser mais Essa festa já terminou Mas aqui eu ainda estou Ainda estou E está começando pelas ondas a 95,9 FM Também no canal 2.1 O seu, o nosso, Cru Viana Universitária Meus amigos, esse programa que fala de cultura Que fala de arte, que fala das coisas do coração Porque o coração é que manda E que maravilha, começamos o programa de hoje com a voz suave A música maravilhosa do Molusco Bem-vindo Molusco Obrigado, é um prazer estar aqui Bem-vindo Rodson Obrigado, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui Gente, que maravilha O programa de hoje vai falar de música e de artes visuais Gente, mas quem são os convidados de hoje? Para você que está aí descansando, chegou do trabalho Está aí sentadinho, quer assistir uma coisa massa na televisão Ou ouvir no rádio O Molusco, ele é cantor, compositor e produtor Kaique Rodrigues é responsável pelo projeto musical Molusco Criado de forma independente Com influências do folk, do dream pop, do indie rock Que estão presentes em sua sonoridade e atmosfera artística Ele é admirador de bandas como MGMT e Beach House O artista Roraimense criou um universo sensível e nostálgico com a persona Molusco Em seus dois EPs Nota Mental de 2019 e Fim de Festa em 2020 Onde documenta gritos de juventude Onde expressa suas inseguranças, espelha suas emoções Enquadramento foi a música que deu início ao Mundo de Molusco Lançada em 5 de março de 2019 Como primeira prévia do Nota Mental Seu EP de estreia, composto por quatro faixas O registro aborda temas como ansiedade e relações humanas E aí eu vou apresentando o Molusco ao longo do programa Nossa, que maravilha, que interessante essa jornada E o Hodson é artista visual Professor de matemática da nossa escola de aplicação Gente, olha a lindeza desse negócio aqui Deixa eu mostrar para vocês Olha isso Lindo, lindo, lindo demais Que maravilha, meus amigos E para começar esse papo Eu quero entender como é que inicia o processo de vocês Nas artes musicais Você é compositor, a composição Como é que é isso para você, Molusco? Foi uma coisa muito automática para mim, pelo menos Porque eu já escrevia, sempre gostei muito de escrever Aí eu sempre também toquei violão Mas cantar era uma coisa que eu precisei me empoderar Então eu juntei o útil ao agradável Que eu escrevia, fui lá e coloquei melodia Foi basicamente isso, foi muito natural Nossa, que maravilha Olha aí para você que está em casa A arte é esse processo É esse mergulho, é essa imersão É você se jogar nessa energia E para ti, Rodson? Para mim começou na infância A coisa do desenho, né? Que a gente... Acho que quase toda criança Passa por uma fase de querer estar Reproduzindo ali os desenhos que gostam E os super-heróis E as pessoas... Começa com os pais O pai, a mãe E eu Papai, mamãe e eu Depois Os desenhos animados Então, no meu tempo Era muito forte Assim, como não existia a coisa das redes E tal Os jogos Os celulares E... Então a criançada gostava muito Dessa coisa de reproduzir Ali no papel Os Cavaleiros do Zodíaco E o He-Man E outros E aí que eu... Acho que a gente refletia Essa força deles Assim, acho que queria Brincava deles E desenhava E aí o embrião Assim, é aí Aí a partir daí É uma coisa que Acho que Quem gosta Mesmo Não consegue Largar Sempre está De vez em quando Faz um rabisco Faz um desenhinho Vê uma coisa Que é rabiscar E por aí vai Nossa, que interessante Molusco E é muito legal Você é autodidata? Isso Na verdade é o seguinte A minha família Ela é toda de músicos Mas assim Eu... É porque eu sempre tive acesso Aos instrumentos Então eu fui lá Sempre fui muito curioso Para isso E eu aprendi Aprendi a tocar violão E tal A tocar teclado Na verdade Que é o que eu realmente faço Tanto que o trabalho Molusco Ele é mais um trabalho De sintetizadores Do que um trabalho acústico De fato Entendeu? Os meus projetos Pelo menos com o Molusco Eles são todos Feitos por mim Sozinho No meu quarto Com software de música E tal E eu faço mais com sintetizadores Mesmo Do que com algo Algo acústico Então É um trabalho mais É mais assim De música eletrônica Mas eu diria Que uma música eletrônica Mais singela Ah, que bonito esse termo Olha gente Não tinha ouvido esse termo ainda Porque geralmente As pessoas falam Música eletrônica É tut Tut Aquela coisa Aquela emoção toda E aí o Molusco vem E traz essa reflexão Para a gente Nessa possibilidade estética É Também é legal Fazer música eletrônica Tum Tum Mas só que É possível a gente Fazer música Com o que a gente tem Disponível para a gente E eu acho que é isso Que eu quero passar Assim na minha obra Que é uma coisa Muito minha Para fora E uma coisa Muito sozinha Também Muito solitária E que é possível A gente fazer Porque o Molusco Surgiu como uma proposta Que era fazer uma banda De um homem só Tanto que O Molusco Era para ser o nome De uma banda Mas só que Aí começou Começou a vir Começou a vir Aí as pessoas Começaram a me chamar De Molusco De fato Aí eu abracei Aí falei Ah, tudo bem Eu sou um Molusco mesmo Nossa, que interessante E aí Molusco Você fala uma coisa Muito legal Eu vou já voltar Nesse tema Mas eu quero chamar O Rodson aqui Nessa Do aspecto Do solitário O desenho Desse processo Você é pai, né Rodson? Sou pai E esses processos De uma menina de 5 anos E agora tem Tem uma caminha Inclusive tem um desenho Em homenagem Ah, vamos ver A eles E assim Uma coisa é Quando a gente está Desenhando de forma Tranquila Na juventude Na adolescência Na infância E outra é Depois que a gente já tem Os entes queridos Que a gente quer homenagear E o tempo é menor também E tudo isso influencia Tudo isso tem impacto Na arte Na produção Que interessante E Molusco Essa coisa da solidão No processo criativo Você tem endossado Nessas primeiras falas O solitário Homem de uma banda só E tal A solidão é um aspecto Importante no processo De criação artística? Para mim É fundamental A solidão Foi uma coisa Que eu Ressignifiquei Para mim Porque o Molusco Ele teve O momento dele Ele falou na terceira pessoa De si mesmo Mas o Molusco Ele teve o momento dele Durante a pandemia Então essas músicas Que eu compus Elas são muito pandêmicas São muito sobre o meu quarto Sobre como eu estava Naquele momento Naquele momento Ninguém estava fazendo nada Trabalhando de casa E tal Então a gente Não estava vendo ninguém Então eu estava Usando isso Ao meu favor E expressando isso De uma maneira Muito minha Como isso me afetava E tanto que Todas as músicas Do Molusco Elas são muito Sobre a solidão E o meu quarto É um ambiente Dessas músicas Acredito que agora Com as flexibilizações Acredito que agora O ambiente do Molusco Ele vai se expandir Quem sabe Boa Vista Então projetos futuros Quem sabe Essa solidão Não pare Deixe de ser Algo recorrente No meu trabalho Que maravilha Rodson Também para ti A solidão É um capital simbólico No ponto de vista A produção O desenho O momento de desenhar É um momento Muito de Você com você mesmo Então assim Além de ser Reflexivo De ser de concentração De autoconhecimento Enfim Eu sempre percebo isso O desenho Pode ser utilizado Como um Momento Inclusive Para prevenir A coisa da ansiedade E tal Que é um problema Bem recorrente E que eu acho Que eu consigo Passar Tranquilo Por isso Sem ter isso Eu creio Que tem Relação Com o ato De desenhar Também Porque é algo Que exige Uma concentração E uma convivência Com você ali Que é de treino Com o passar do tempo Você começa A gostar muito Disso E Enfim Eu creio Principalmente Nessa parte O desenho Geralmente Não dá Para ser feito Com muitas pessoas É você e uma música Inclusive Eu já Toquei violão Também Aí eu percebi Que eu tinha Um grande talento Para a música Para ouvir Aí eu Já toquei violão Um pouco No final da adolescência Verdade Brincadeira Mas é Assim Claro que não cheguei Num nível De apresentação Mas a música Também é uma coisa Muito presente Na minha casa Os meus irmãos São músicos E tal E aí É algo bem presente Mas assim Não é o meu talento Parabenizo Que é uma coisa Que eu acho Muito bacana Nossa que maravilha Você que está acompanhando O Cru Vendo Universitário Seja na televisão No canal 2.1 Ou nas ondas No 95,9 FM Hoje eu estou falando Com o Molusco E Rodson Santos Dois artistas aqui Da nossa Universidade Federal De Roraima Molusco E aí eu quero Antes de entrar Nas visualidades Eu sou professor De história da arte Eu vou fazendo As leituras Estou aí te observando Fazendo a leitura Dessa materialidade Sua Por que Molusco? Molusco É uma coisa Eu tinha Eu atualizava um blog Com as coisas Que eu escrevia O nome do blog Era Salve os Moluscos Aí tipo Eu queria manter Essa identidade Não revelada Sabe Essa identidade secreta Assim Aí eu assinava Como Salve os Moluscos Aí com o tempo Assim eu comecei A ver Que eu poderia musicar Essas coisas Que eu escrevia Então eu Eu resolvi assinar Como Molusco E esse blog Ele surgiu na época Que eu ouvia muito Uma cantora Fiona Apple O nome da cantora Aí eu Aí ela tinha um clipe Assim que ela Que ela Que ela ficava Com os caracóis E com os polvos Assim Eu falava Nossa Gostei muito Do visual disso Sabe Eu achei poético E achei bonito E achei musical Ao mesmo tempo Aí eu falei Não Eu vou Vou introduzir o Molusco Então eu vou assinar Como Molusco Nossa Que interessante Cara Que interessante Nossa Gostei E do ponto de vista Dessa visualidade Kimono Essa pintura de guerra Vermelho A gente começa a analisar E pensa As cores Tudo tem uma Tem uma simbolização O colar Por que essa construção Dessa persona Visual O visual do Molusco Assim Eu até admiro você Que é artista visual Porque eu não sou Artista visual mesmo Assim Eu não Não consigo Pensar muito A única coisa Que eu queria Sozinho mesmo No meu quarto Quando Quando eu fiz as músicas E tal Eu Eu queria algo Que fosse minha marca Registrada Sabe Eu queria pensar Em algo visual Que as pessoas Olhassem e falassem Nossa Molusco Aí eu pensei O que eu posso fazer Com o que eu tinha Lá na minha Aí eu peguei Tinta guache E botei na minha cara Que foi a única coisa A única Criação visual Que eu fiz para o Molusco Aí a medida do tempo Que as coisas foram Acontecendo Eu comecei a fazer Um buburinho na cidade Aí eu comecei a somar Artistas visuais Na composição do Molusco Tanto que Esse trabalho visual aqui Essa roupa e tal É tudo criação De uma amiga minha A Lucas Lucas Sonza Ela Ela que cria o visual Do Molusco Eu lancei agora Ano passado Um DVD E esse DVD É todo um trabalho visual De produção dela E tal E eu entro com a música Mas só que O visual mesmo Do Molusco Ele é um trabalho Muito coletivo Que interessante Nossa que maravilha Rodson Assim acho que do ponto de vista Do cara do desenho Um professor de matemática Então tem tudo a ver Acho que tem tudo a ver Mas na verdade Tem muito a ver sim O desenho envolve muito A coisa da proporção De conhecimento Então eu vejo Como perguntou Sobre o início Também É uma percepção As vezes a pessoa Ah tu tem um dom Mas é assim É questão de observação E medir Por exemplo Ah eu quero desenhar Uma pessoa Em pé Um adulto Eu sei que A ponta dos dedos Dá mais ou menos No meio da coxa Se ele tiver com o braço Esticado O tamanho do corpo É mais ou menos Oito vezes O tamanho da cabeça Se eu desenho já a cabeça Como que eu vou fazer Para não ficar Fora de proporção Então assim Tem hora que Ah não tem nada a ver Professor de matemática E desenho Mas assim A coisa da proporção E isso que a gente pega No começo Para já começar A fazer de uma forma Mais parecida Mais próxima De uma pessoa real Que eu desenho Um estilo Um desenho realista Então Exige muito Esse tipo de percepção Que as vezes O fato de ser professor De matemática Me ajuda bastante Mas é algo que eu já Conseguia fazer de antes Acho que o próprio pensamento É É tudo a ver música Com matemática também Eu acho que a matemática Está em tudo Total Eu lembro que nós Entrevistamos o Serginho Barros Aqui na primeira temporada E ele fez umas falas Que eu fiquei fascinado Sobre a intensidade da música A proporção que ela te causa Do ponto de vista Da licença superiça 4 por 4 Ele já é um compasso É muito matemático É uma coisa Que está lá na sincronia Que louco isso Gente é isso Cruviano Universitário de hoje Está maravilhoso Estou falando aqui com Molusco E com Rodson Santos Vamos terminar esse primeiro bloco Ouvindo Molusco E você Não sai daí meus amigos As ondas 95,9 FM E também neste canal 2.1 Fica aí com a gente Essa música Essa música chama Expectativas Está no meu segundo EP Fim de festa Eu vejo o meu futuro De pernas pro ar E eu juro Eu tento melhorar Desenho em minha mente Algo que seja bom Só assim eu me sinto Vivo aqui Eu sei é cedo demais Mas na verdade Tanto faz Hey, baby Eu queria amor Mas eu não tô Nada bem Eu sou sofredor E acho que não vou mudar Quero ao menos conseguir superar E procurar enfim o meu lugar O som que você gosta de ouvir Toca aqui Quanto mais você ouve Mais você gosta Rádio Universitária FM 95,9 Autopsicografia De Fernando Pessoa O poeta é um fingidor Ele finge tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que devera sente E os que leem o que escreve Na dor lida sentem bem Não as duas que ele teve Mas só as que ele não tem E assim nas calhas de roda Gira entreter a razão Esse comboio de corda Que se chama coração Meus amigos Esse é o Cruviano Universitário Obrigado Molusco Aí pela trilha sonora Poema do Fernando Pessoa Esse é o Cruviano Entrevistando hoje Molusco Esse artista muito interessante Do ponto de vista da visualidade Da música Da composição E o artista visual Rodson Santos Profissão de matemática do CAP E eu quero começar Esse segundo bloco aqui Meus amigos Meus amigues Falando dessa Dos impactos Da pandemia Na nossa produção artística Impactou na tua produção? Eu acho que o Molusco Ele é um filho da pandemia Ele é uma coisa que eu evoluí Justamente porque eu estava lá sozinho E é um fruto da minha solidão Enquanto brasileiro Que todo mundo estava sozinho Então eu tentei fazer Tomar desse tempo Um tempo para eu produzir mais E eu me especializei Em produção musical e tal Tanto que todas as produções São completamente minhas Os créditos são todos meus Então eu acho que O Molusco Ele E outra coisa também interessante É que eu nunca cantei Para uma plateia Assim É muito É muito É muito interessante isso Tipo Eu cantei em sarais e tal Mas Mas uma Mas É E entrei em editais E fiz lives E lives e lives Mas Uma plateia assim Eu nunca cantei Eu nunca Acho que essa é a primeira vez Que eu estou pegando um violão Para o público E cantando Mas É isso Nossa Que interessante Olha aí meus amigos Já fica o chamamento As casas de show Da cidade Para a gente fazer esse show Esse batismo E Rodson Para você Também foi esse processo Então A pandemia Houve muito um apelo Assim Para as pessoas Criarem algo novo Aprender uma língua E tal E aí Com o desenho Foi para mim Eu tinha iniciado Uma retomada Em 2019 Porque assim Eu sempre desenhei Mas tinha dado aquela parada Da vida adulta Da correria E aí em 2019 Eu tinha colocado Que eu ia retomar E eu comecei a estudar Pegar as técnicas E tal E aí Só que de forma muito lenta Por conta de todas as As questões de trabalho E tudo E também Eu fazia só para mim Eu fazia Eu guardava E tal E aí A pandemia Houve de fato Essa Intensificação Do estudo Da produção Que eu na verdade Eu estou É A gente está sempre em evolução Eu comecei A pegar as técnicas E tal De 2019 para cá Assim Para desenhar De forma mais Técnica Digamos assim E aí Em 2020 Uma coisa de ficar No trabalho remoto E tal A gente acaba Tendo mais tempo em casa Todo o tempo em casa E aí Foi quando eu comecei A produzir mais E também a divulgar Nas redes Então eu tenho A divulgação Foi assim De colocar Para as pessoas Poderem Expressar opinião Ou se inspirarem também Em 2020 Durante a pandemia E que veio justamente Por conta dessa Aceleração na produção De produzir mais De ter mais De conseguir Melhorar aí Por conta de estar Com mais intensidade Fazendo Nossa Que interessante E por falar nisso Eu quero saber Das influências Desses dois artistas Quais são As suas influências Musicais? Para produzir O Fim de Festa Que é o meu Último EP Foi uma coisa assim Que eu tentei abraçar O que eu tinha Para mim Então eu tentei Buscar assim Como eu estava Produzindo com sintetizadores Eu tentei buscar Pelo synthpop mesmo Aí eu peguei Assim os anos 80 Eu ouvi muito Eu ouvi muito Ahá Sabe? Ouvi muito Tears for Fears Ouvi Robin Robin que é Recente Mas só que Ela usa muito Dessas influências Até assim Se eu vou pegar Minhas influências Eu vou citar Umas coisas Muito maravilhas Tipo Acho que vai De Dua Lipa A sei lá A Elliot Smith Assim É muito É muito complexo O que eu usei Para produzir Esse EP Mas é Sempre sintetizadores Assim Eu busquei muito A sonoridade Dos anos 80 mesmo Que foi Que é o que eu Busco fazer Ai nossa Que maravilhoso Mas eu também Eu escuto Muita coisa brasileira Assim Eu lembrei Que eu estava ouvindo Muito Jalua Essa época também Então Foi impossível Não Não colocar Dentro do meu trabalho Junto Que o Jalua é outro Autodidata Que também é Que também Trabalha com sintetizadores E faz tudo sozinho Então a gente Acaba se influenciando Com o que Com o que Ele se parece com a gente Também Nossa que ótimo E você Rodson Então Eu sempre fui Um apreciador Da arte Da arte No sentido Da imagem E aí Assim As pinturas E tal Sempre Sempre me inspiraram Sempre me deixaram Então assim Tem múltiplos Mas Por exemplo Quando Para citar um Que seja no estilo São pessoas Que não são bastante conhecidas Do grande público Como da música Mas que No meio Assim Do pessoal que desenha São bem conhecidos O Alexandre Porto Que é Um desenho Que é bastante conhecido No Brasil Já fez homenagens Apareceu às vezes Assim Na TV Porque Ele já desenhou O Messi O Galvão Bueno Já apareceu assim No Globo Esporte Ele gosta muito Da coisa do esporte Ele desenha muito Os personagens Do futebol Principalmente E aí Ele já apareceu Num esporte espetacular No tempo de Copa Ele faz essas homenagens Tem um outro Charles Leveso Que é um cara Bastante Conceituado no meio Também Que são os que me inspiram Mas assim A coisa da representação Da imagem De pintura Sempre Desde sempre Pedro Américo Enfim Eu gosto muito De história também Então A maioria das pinturas antigas São de cenas históricas E aí Por exemplo Quando eu visito Lugares que tem museu Rio de Janeiro Eu gasto a maior parte Do meu tempo Nos museus E aí Parece estranho Que eu vou Gosto de ir para a praia E tal Mas aí eu vou E aí fico Fico bastante tempo Vendo isso Você tem As pinturas que eu via No livro Assim Nos livros de história E tal Que a gente chega lá E consegue ver aquilo Assim é mágico Para mim E aí Para mim São as maiores atrações Quando eu vou Nas cidades Mais antigas Que tem esse acervo E tal Para mim É essa parte Que interessante Molusco Temas O que que Você falou da solidão Essa questão do autoconhecimento Essa coisa De uma dimensão Personalista Olhar para si Também É um desafio Acho que a pandemia Mostrou isso para a gente Olhar para si mesmo Se investigar Eu sou poeta Transito aí Nessas linguagens Tanto híbridas Poesia Performance Teatro Foi bem pesado No meu caso Me investigar Me olhar Me desundar Também A partir do texto literário Então Quais os temas Que estão ali Estruturando A tua poética Musical Nas artes visuais A gente usa muito Essa palavra Quanto a poética Quanto a poética Enfim Eu acho que É muito um estudo De mim mesmo Eu vejo Que os outros artistas Os outros artistas Mesmo Quando eu crio Um alter ego Uma pessoa Artística Eles criam Com a proposta De ser Uma pessoa mais forte Mais confiante Mais Com mais vontade Mais despida De qualquer medo Mas o Molusco Para mim Ele é exatamente O contrário Ele é mais vulnerável Ele é Ele é Ele é mais sentimental Então E precisa ser corajoso Também Para mostrar isso Por isso que eu Criei o Molusco Porque eu queria Ter coragem Para ser vulnerável Nossa Coisa linda Gente É se mostrar Vulnerável Numa sociedade Que está constantemente Dizendo Para você Ser forte Ser o melhor Conseguir tudo Pelo mérito Essa coisa toda E tem beleza Nisso também Tem beleza A gente não está Sempre confiante Então eu acho que A gente precisa Tirar o melhor Do que a gente Pode ter Do que a gente tem No momento E é essa Minha proposta Nossa Que coisa maravilhosa Rosson Você falou Das suas questões Do museu E de fato A gente percebe Que o teu trabalho Tem essa dimensão Olha esse Alexandre Aqui meus amigos Então Esse desenho Eu fiz Para participar De um concurso Um concurso internacional Que pedia O desenho De uma figura histórica Da antiguidade clássica E aí Esse foi Foi o meu desenho Na participação Acabou que eu fiquei Em segundo lugar Mas assim Fiquei muito lisonjeado Porque tinha Artistas da Itália Da Colômbia Do Uruguai E era organizado Por uma Organizadora Da Espanha O grupo que organizou Mas Com a internet Então fica bem acessível A gente De toda parte do mundo Foi bem interessante Nossa que interessante Aqui na descrição De Molusco Diz Em 4 de maio De 2020 A saga emocional Do universo Molusco Teve continuidade Com o lançamento Do seu segundo EP Fim de festa As quatro faixas Que compõem o registro Foram produzidas Inteiramente Em seu quarto E nos convidam A adentrar a alma E os anseios O artista No dia 21 de agosto De 2020 Molusco lança Sua primeira parceria Ao lado do produtor Musical Kakio Falei certo? Ah meu Deus E titulada Estocolmo A música já possui Mais de 5 mil streams E foi adicionada Na Indie Brasil Uma playlist oficial Do Spotify Com compilados De canções atuais Do cenário alternativo Brasileiro O projeto Molusco Já foi divulgado Em canais de comunicação Como o Tenho mais discos Que amigos Ah eu conheço Muito legal G1 Roraima Monkey Buzz Portal Amazônia E Correio do Lavrado Correio do João Paulo Do João Paulo Pires De Deus acho que sim Que interessante Que interessante Essa repercussão Assim do Molusco Durante a pandemia Durante 2020 Foi uma coisa Que me deixou Um pouco surpreso Porque o Molusco Ele teve mais Mais repercussão Fora de Roraima Do que dentro Então por exemplo Eu ter sido incluído Numa playlist Que reúne artistas Alternativos De todo o país Foi algo que me deixou Muito honrado Assim Eu não esperava Então Esse tipo de repercussão É algo que Eu não estava preparado Mas que Super bem vindo E a partir disso Você consegue ver Outras Personas Na cena Porque você é muito Único Quando eu olho Para ti Você grava A figura A personalidade Tem diálogo Com outros artistas Nessa similaridade Seja por aproximação Ou por O próprio Kakio Ele é um produtor Musical Roraimense E a gente fez junto Estocolmo Que é uma parceria Que a gente soltou Assim mais Para festejar Uma relação De 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 sintonia Com a nossa arte Porque ele também Produz música lo-fi E tal Mais instrumental A onda dele Aí eu falei Não, peraí Bora lá Vou botar uma voz Nesse teu instrumental Aí eu compus a música E a gente fez junto O próprio Kakio mesmo Mas eu acho que Roraima É uma Mais boa vista Assim Que é onde eu estou inserido Carece um pouco De visibilidade Aos artistas musicais LGBTQ E a mais Que eu realmente Assim Você vê assim Um festival Por exemplo Um grande evento cultural Assim Você vê Artistas heterossexuais Aí você fica Nem possível Você não se sente Ilhado Num cenário como esse E tal Mas eu mesmo Tenho contato Com muitos artistas Muito, muito bons E LGBTQ E a mais de Roraima Tem o Peter Isshay Que é um artista Incrível Isso Tem a Daiventura Que é incrível também Uma maravilhosa Uma querida E assim A gente vai E eu acho que é importante A gente fomentar Tipo se juntar Enquanto Enquanto Parte da sigla E se unir mesmo Porque é algo Que eu não vejo muito Pelo menos Não nos eventos Em que eu Frequento E como a cena artística Que a gente sempre diz Isso aqui Molusco Que todo mundo se conhece Do ponto de vista artístico Nas linguagens A gente sabe Que é fulano Enfim Bacana a tua mensagem De união Nesse sentido De que as pessoas Possam se movimentar E é aquilo Que eu já falei Nesse programa aqui A gente vive Uma disputa De narrativas A contemporaneidade É isso Uma disputa de vozes Que querem espaço De dignidade De fala De plenitude Nas formas De ser De existir Porque o mundo Está tão Assentado Em lógicas de ódio De separação De muros Que é necessário Esse outro movimento Isso Eu acho que Não acredito Que seja uma disputa De espaço Porque eu acho Que todo mundo Merecia ter um espaço Então é mais uma Como eu posso dizer Eu acredito Que é mais uma Reivindicação de espaço Do que uma disputa Ah, legal Interessante Porque do ponto de vista Das narrativas históricas É sempre o vencedor Que ganha A narrativa oficial É sempre a do vencedor Do colonizador Por isso talvez Essa minha lógica Por entender Que seja Disputa de narrativas De falas Quem ocupa o lugar Nesse local Quando não deveria existir Na verdade Porque a vida Ela é múltipla E ampla Hoje eu estou falando Aqui com o Molusco Que é esse artista musical Compositor E estudante de jornalismo De comunicação social Da nossa universidade Estou aqui com o Rodson Também Professor de matemática Da escola de aplicação Olha aí Matemática tem tudo a ver Com artes visuais Eu digo isso Para os meus alunos História da arte 1 Proporção As linhas e tal Mas professor Será que tem tudo a ver Tudo a ver meus amigos Então não sai daí Que o Cruviano Universitária De hoje Está bom demais Fica aí com a gente 95,9 A Universidade Federal de Roraima Ligada em você Hoje o clima fechou Ainda não sei se o dia raiou Estou como estou Estou como estou Mas eu Vou me levantar Não vai ser você Que vai me parar Quando A hora chegar Vou tocar o céu Mesmo sem voar Que lindeza E voltamos meus amigos No último bloco Do nosso Cruviana Universitária Esse programa aqui é para falar Da arte, da cultura universitária Da arte de Roraima Daquilo que nos fortalece Daquilo que nos humaniza Meus amigos E eu quero começar este bloco Este último bloco Fazendo aquela pergunta filosófica Eu brinco aqui Eu tenho brincado Nesta segunda temporada Que nesse último bloco Eu pergunto Qual o papel da arte? A arte transforma Será que a nossa A arte A tua verdade A tua verdade Transforma alguém Que te ouve Ou que te vê Qual o papel da arte? A arte Tem sentido Molusco Nessa sociedade Nossa Tão fragmentada Tão cosmopolita Dita contemporânea Fala aí para nós Eu acho que Não só tem sentido Como eu acho Que era impossível A gente viver Nessa sociedade Sem ter arte Eu acho que era a arte Que teria que estar Perguntando isso para a gente Se era possível A gente viver sem ela Mas eu acredito Que a minha arte Pelo menos O que eu faço Eu espero Que encontre Pessoas que se identificam Comigo Com o que eu sinto E com Com o que eu escrevo Eu espero Que encontre E eu acredito Que deve ter alguém Mais como eu Também Em algum lugar Desse Brasil Ou desse mundo Que bonito Então Como o Molusco Já falou aqui A gente Falando da pandemia E essa coisa Como que ela potencializou A nossa produção Assim Um dos momentos Em que a gente percebeu Que era muito Que a arte é muito importante Foi justamente na pandemia As pessoas ficaram em casa E assim Imagine Sem música Sem cinema Sem TV Ironicamente foi o momento Em que os artistas Foram mais valorizados É importante a gente Salir para isso Pois é Então assim Eu acho que Esse próprio momento Que eu considero Até de reflexão Da humanidade Que foi a pandemia Mostra muito claro isso Essa necessidade Que tem da arte Tanto como forma de expressão De quem produz De quem E como De quem Consome De quem aprecia De quem Discute a arte Então É Assim É imensurável A arte é muito importante Em qualquer Forma que ela se apresente É muito importante Eu fico Só penso Assim Todo esse período Que as pessoas Ficaram reclusas Sem nada de arte Sem consumir nada de arte Seria Seria assim O fim Seria bem Seria Impensável Para nós Impensável E é isso Meu amigo Eu te pergunto Aqui com os meus olhos Bem abertos Para você O que você tem produzido De arte em casa Na sua família Nos seus afetos Nas suas relações O que você consome De arte Eu te pergunto A arte roraimense Música roraimense Literatura roraimense Teatro de Roraima Pintura de Roraima Escultura de Roraima Nós temos uma produção Meus amigos Muito Profusa Que irradia A nossa condição De Roraima Enquanto estado De fronteira Um estado formado Por outros estados Aqui dentro Então Fique aqui com a gente No Cruveiro Universitário Porque está bom Demais o papo de hoje E aí Molusco Você fez Durante a pandemia Você fez várias lives Você comentou No bloco anterior Foi legal Foi bacana Foi uma experiência De retorno Porque as pessoas Me mandavam mensagens Mas eu não sabia Que as pessoas Estavam realmente Consumindo minhas músicas E tal Aí eu vi Que começou a vir As pessoas Me pedindo O que você vai fazer Live Não sei o que Eu falei Beleza Vou fazer as lives Aí também surgiu Oportunidades De eu fazer De fazer De editais De incentivo à cultura Que eu fiz Algumas apresentações Também Em público Mas recentemente Mais recentemente Eu lancei O Molusco Ao vivo no fim Que é o meu projeto Ao vivo Que é todo assim Um experimental Mais para a gente Mais para celebrar O que eu produzi Durante a pandemia Sabe Para finalizar mesmo Assim O ciclo E partir para um novo Então foi algo Que eu quis experimentar Visualmente Tudo aquilo Que eu produzi Durante a pandemia E eu tive a oportunidade De fazer com artistas Visuais incríveis Que Desde figurino A cenário A iluminação Pessoas que estavam Pessoas que estavam Muito dispostas E que vieram Para somar mesmo E como eu disse Eu não tenho Nada visual Eu sou uma pessoa Extremamente não visual Então ter artistas visuais Que estão usando O meu trabalho Para também fazer O trabalho deles Para mim Isso é uma grande honra Que maravilha Nossa Você fala dessa cena E recentemente Eu participei Do projeto Da Elisa Coimbra Que é uma querida O Etma E eu fiquei tão surpreendido Um beijo para a Elisa Se ela estiver assistindo Um beijo Elisa A gente te adora Foi um projeto Muito coletivo Juliette As meninas lá Do curso de artes visuais E a galera do Marupiara E se junta E todo mundo faz Sem ganhar grana Mas muito por uma paixão Por acreditar Que aquilo Vai dar certo Que pode dar certo Então é muito nosso rolê Então eu falo para você Meu amigo Que tá Esse rolê também Se junta Se aglutina Se aproxima Dessas energias De criação Porque nosso rolê É muito assim Rodson Aqui em Roraima Exatamente Na verdade A arte em si Como o Molusco falou aqui Que houve um momento de retorno Então Muitas vezes Quem produz arte Produz Por si mesmo Assim A gente faz E vai Largando aí Mas nem sempre As pessoas que apreciam Têm oportunidade De te dar um retorno E Às vezes A gente não recebe Nada Às vezes não Em geral O artista Não recebe Uma grana Por aquilo Tu vai fazendo Por amor E espera Que um dia Tenha algum retorno Às vezes Na maioria das vezes É só Em forma de reconhecimento Aqui em Roraima Por exemplo A maioria das vezes É em forma de reconhecimento Tu não vai ter Ah, vou ficar rico Com isso Com isso Entendeu Tu vai ter o reconhecimento Assim As pessoas apreciarem Alguém dizer que é importante Que é legal Que gosta Que aprecia Isso já é Muitas vezes O que a pessoa tem De retorno Porque é uma luta também Você também tem essa visão Porque você faz jornalismo Comunicação Você trabalha na área Sim, trabalho De comunicação Eu sou repórter E para mim Eu acredito que a arte É mais sobre Como a gente impacta as pessoas E mais sobre uma satisfação Mesmo pessoal De ver que as pessoas Se identificam Com o que você está falando E assim Se dependesse de dinheiro Não tem ninguém fazendo arte Isso eu tenho certeza Então é mais pelo prazer mesmo E eu acredito que A gente precisa incentivar mesmo Sabe? Sabe aquele artista Que você gosta Mande mensagem para ele Falando que Olha, continue fazendo O seu trabalho Está muito foda Está muito legal Então é É isso Eu acredito que Eu acho que É preciso que a gente Dê esse retorno E é importante para a gente Que faz arte também Que maravilha Eu lembro de um discurso A Ana Luz Esteve aqui na Bira Temporada Ela falava disso De fazer Ter coragem De se jogar mesmo Nesse movimento Isso acontece muito O que ele está falando De Como eu já falei aqui O retorno que tem É só o reconhecimento E às vezes as pessoas Abre-se e nunca te falam Por exemplo Eu tenho A Publico Como eu falei Nas redes e tal E aí tem gente Que nunca falou nada lá Nunca apareceu lá E quando me vê Fala Olha, eu gosto muito De suas desenhos Eu vejo e tal Mas nunca falou nada E isso faz muita diferença Se ela não me encontrar E faz muita diferença Para a gente Se ela nunca me encontrar Eu nunca vou nem saber Às vezes a pessoa nem curte Nem nada Não paga por dinheiro Mas paga por biscoito E isso é importante Para quem produz arte Porque é só o que a gente tem Na maioria das vezes Que ótimo Porque no final das contas Meus amigos A arte é esse afetar-se É você se deixar afetado Te ver assim De forma frontal Você que ouviu a voz Do Molusco Na sua TV Ou no rádio Está ouvindo esse programa E pensando Caramba, que letra bonita Isso me comunica De alguma forma Nosso ritmo A composição A maneira como ele Vai orquestrando a voz Isso me afeta Então acho que é o tempo De É tempo de afetar Se eu digo isso Para os meus alunos Vamos começar a treinar Abraço aqui Minha gente Abraço Começar a treinar os abraços Porque a pandemia Meio que nos incapacitou E nos afastou De forma necessária Desse convívio Então Nossa, que bacana Que legal Gente E agora Eu quero Chamar vocês Convocá-los Para aquela pessoa Para aquele jovem Que está lá No tricumã Né, seu Renato Está lá no tricumã Que está com seu violão Está ali experimentando Está querendo Começar essa jornada Falando Meu Deus Será que eu posso? Ele olha para o Molusco Está te olhando Molusco Agora e pensando Será que eu posso também Fazer isso O que você diria Para esse jovem? Olha, eu diria Para meter a cara De verdade Eu acredito que a gente Só sabe as coisas Fazendo A vida na verdade É apenas uma tentativa E erro Você vai vendo Se você não fizer Você não sabe Se dá certo ou não E eu acho que é importante A gente ter coragem mesmo Ter coragem Para se abrir Para divulgar O nosso trabalho E antes de mais nada Eu acho que ter Que ter coragem É algo fundamental Nossa, coragem Vivemos um tempo Em que é necessário Ter coragem Eu digo isso assim São duas frases Que eu coloco Nas minhas redes sociais Professor com amor E ser o que se é Eu gosto muito Dessas duas frases Porque professor Aquilo que eu mais amo Ser na minha vida Dar áudio Estar na sala de aula E ser o que se é Então é isso Que o Molusco falou Gente Você que está aí Esse rapazinho Essa menina Esse menino Ou esse Enfim É isso e essa Se joga nesse processo Se investiga E Rodson Tem um cabra ali No Pérola Que está começando A esboçar Fazer suas garatujas Ali visuais O que você diria Para esse sujeito Para essa sujeita Então Começar com o que tem Porque às vezes A gente tende a querer Ah, tem que comprar Materiais caros E tal Então eu falo assim Pode começar com o que tem Ali Porque A gente vai criando Vai evoluindo junto Com Adquirir material Junto com a sua própria evolução Não espere ter tudo De um grande artista Para começar E a outra coisa assim É procurar pegar as técnicas Hoje em dia Assim Com a internet Quase tudo A gente consegue Com relativa facilidade Então Assim Não precisa pagar um curso E tal Para você ter As primeiras noções Ali Para começar Geralmente Tem muito material gratuito Que te ensina Os primeiros passos E às vezes até passos Bem Mais avançados A internet Ela democratizou a arte Muito, muito, muito A gente consegue divulgar Nosso trabalho De uma maneira super Democratizou A divulgação E a tua criação Pode ser enriquecida Com isso Coisa de pegar Coisa de pegar as técnicas Começar E olha E olha para o Rod E você vê Caramba Que coisa Que maravilha Eu posso também É essa coisa Que eu digo Esse programa Esse projeto Que foi pensado Pelo Paulinho Pela TV Universitária Pela Josilane Por todo mundo Cultura do Norte É isso É também ser um impulso De emoção Para você Que está aqui Porque a gente É tão pequeno Nós somos um estado Pequeno A cidade Que todo mundo se conhece Nessa lógica E a gente pode ser Impulso para o outro Também Então eu acho Que o Cruviana É esse impulso De encontro Caramba Tem música lá Tem ilustrador Tem arquiteto Tem ator Tem Eu posso também Eu posso fazer isso Então é muito dessa É muito dessa lógica Meus queridos E o trabalho de vocês Molusco Está no Spotify Como é que está Onde é que tu está Onde é que tu está Eu estou aqui Meu trabalho está no Spotify Em todas as plataformas De streaming É só procurar lá Molusco Fim de festa E você vai encontrar Meu EP lá Meu último trabalho Em todas as plataformas De streaming No Youtube Tem lá O meu especial Molusco ao vivo no fim E tem um clipe também De fim de festa Que é algo Que eu me orgulho muito E é algo que eu fiz Assim com as pessoas Que gostavam do meu som Eu fiz uma campanha Para as pessoas me mandarem Vídeos durante a pandemia E as pessoas realmente Me mandaram vídeo Isso me chocou Aí eu fiz um clipe Ficou uma coisa mais linda Do mundo Está tudo lá no Youtube E nas redes sociais É salve os moluscos É só procurar lá Maravilha Rodson Eu tenho uma página No Instagram Que é a única rede Que eu uso Para essa divulgação E aí eu vou E aí eu vou À medida que eu vou produzindo Às vezes dá para acompanhar O processo também Porque eu não coloco só O desenho finalizado Mas os passos E aí eu ponho sempre Às vezes vídeos curtos Assim Mas sempre ali no Instagram Então eu tenho lá Só procurar Rodson Américo E Ou então Rodson Américo O nome da O meu nome mesmo E aí Ou então Pelo nome que tem no Instagram É Rodson Underline Arte Arte sem o E Arte Underline Desenhos Nossa Aí assim É a rede que eu uso E que assim Eu recebo os feedbacks Que eu tenho os contatos E tal É mais essa Inclusive hoje Nesta rede Eu vou postar Um desenho especial Que eu fiz Para essa Participação aqui Que eu guardei Interessante Guardei Surpresas Guardei escondidinho aqui Para não ser visto Ai que lindeza Rodson Deixa eu ver seu encontro Vamos ver Meu Deus Caraca Que lindo Então é Meu Deus amigo Que maravilha Meu Deus Chocado Chocado Os cabelinhos brancos Já ali Professor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Nossa Amei Então Esse e outros desenhos Você vai encontrar Lá no meu Instagram Tem muitos Que eu não tenho Mais aqui Que eu fiz Para algumas pessoas E tal Lindo Lindo Só Posso fazer uma dúvida Quanto tempo Quanto tempo demora Para fazer um desenho Ah pois é Esse estilo É bastante demorado Assim São 30 horas 30 horas Por aí 30 horas Eu levo mais ou menos isso E não é uma coisa Que dá para fazer Intensivão Porque a gente perde Muito da percepção Perde o senso De julgamento Acaba fazendo Diminuindo a qualidade Então o ideal Mesmo para esse tipo De desenho É a gente fazer Assim De forma gradual Um pouco cada dia Meu Deus Duas horas por dia Três horas por dia Então demanda Bastante tempo Quando ele falou Que eu viria no programa Eu já comecei a fazer logo Caraca Incrível Rodson Estou chocado Obrigado Mas meus amigos Querem deixar contato Molusco Alguém quiser te contratar Rodson também Rodson Faz por encomenda Esses trabalhos Então Pois é Sobre os projetos Eu estou Ainda Em evolução A gente sempre está E eu estou concluindo Um curso A distância Um curso Pela internet Que para aprimorar As técnicas Conhecer materiais Coisas que Como eu disse Eu comecei Esses últimos anos A desenhar de forma Mais técnica Então assim Que eu concluir Que eu espero concluir Ainda esse ano Aí eu vou abrir Para a encomenda Já fiz algumas Bem esporádicas A pessoas Bem especiais Mas eu estou fazendo Mais com essa ideia O projeto é esse Concluir Para ter mais conhecimento Para poder Fazer um trabalho De mais qualidade Nossa O Molusco Ele está lá Numa fase Eu não sei se Povos Invernam Mas o Molusco Está hibernando Está lá Uma hora Ele vai acordar Está certo Está certo Maravilha Meus amigos Minha amiga Está acabando O Cruviano Universitário De hoje Esse programa Foi muito maravilhoso Gente Nossa Molusco Você é um orgulho Para a nossa universidade Você é muito talentoso Nossa Parabéns Por essa trajetória Que você está construindo É muito maravilhoso Ver os nossos alunos O Molusco é aluno De jornalismo Comunicação social Alçando voos Tão bonitos E tão potentes A tua estética É muito potente Primeira vez que eu te vi Cara Falei Nossa Coisa Neymato Grosso Aquela fase de guerrilha Do Ney Aquela homens dinodertal Eu também É uma influência minha Aí eu Nossa Eu comecei a pensar E olha que alegria Hoje eu poder dialogar Com você aqui Eu agradeço muito Pelo espaço Que você está dando Para os artistas Não só da universidade Mas de boa vista Um espaço muito precioso Mesmo E para mim É uma honra estar aqui Nossa Maravilha Rodson Meu amigo Eu te conheço Muito tempo A nossa história De amizade Já tem um tempão Quero te parabenizar Também Você que é professor De matemática Do CAP Potências da nossa universidade Essa universidade Ela é potente Meu amigo É só dar uma cavadinha Ali Dá uma afastadinha Ali no negócio Que a gente vai achando Os artistas Entendeu Eu quero te parabenizar Por essa produção Tão maravilhosa Que me pegou De surpresa também Porque eu tenho que te conheço Sabia que vocês Boçavam ali E tal Uma coisa ou outra Mas não sabia Que era tão potente E tão Irradiadora A tua arte Nesse sentido Então Parabéns Parabéns aí Pelo filho O seu novo Como é que é o nome? Alexandre Alexandre Eita Alexandre o Grande Eita Alexandre o Grande Eita Alexandre Parabéns Você declinou Porque é uma coisa Bastante amadora Uma coisa bastante inicial Apesar de desenhar Há décadas Amadora gente Amadora Mas A humildade Mas Assim Aí Para me enxergar Como artista Também É porque as pessoas Me falam Porque eu sempre Não Eu sou um professor Que desenha Eu desenho Mas E aí as pessoas Começam a falar E tal Então essa visibilidade Que você está dando Que o programa dá É muito interessante Aqui para Para a gente Como artista Obrigado Maravilhoso Eu quero agradecer você E até o próximo Cruvinho Universitário Vamos terminar com música Com o Molusco aí Arrasando para a gente Enquadramento Meu primeiro single Oh baby Please Procure entender O que eu fiz Eu fiz sem querer Não sou tão mal assim Sozinho No meu enquadramento De cimento Preso ao chão Sem direção Por isso Eu prefiro Continuar Seguindo Como estou Sem falar Desculpa Se não sou melhor Do que eu sei Que eu posso ser E eu sei Que eu tento ser E eu sei Amém Amém.